Na frente do cortejo O meu beijo Forte como o aço Meu abraço São poços de petróleo A luz negra dos seus olhos Lágrimas negras saem Cai, dói Lágrimas negras saem Cai, dói Por entre flores e estrelas Você usa uma delas como brinco pendurado Na orelha Astronauta da saudade Com a boca toda vermelha Lágrimas negras saem Cai, dói São como pedras de um moinho que mói Roi, dói E você, baby, vai Vem, vai E você, baby, vem Vai, vem Belezas Belezas São coisas acesas por dentro Tristezas São belezas Belezas Apagadas Pelo sofrimento Pelo sofrimento Lágrimas negras caem Saem, caem, caem e doem Saem, caem e doem Música Música